Mais de 400 mil novas ligações elétricas devem ser feitas no país até 2014 por meio do programa Luz para Todos. Foi o que disse hoje Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta. Só no ano passado, 253 mil famílias que vivem no campo foram beneficiadas pelo programa. Agora ainda temos um desafio grande, que é o de levar energia elétrica, luz elétrica, para as pessoas que moram em lugares de acesso mais difícil, em áreas isoladas, no meio da floresta, em serras e ilhas. Para atender a esses brasileiros, o Luz para Todos vai fazer mais 400 mil novas ligações de luz elétrica até 2014. Com a luz elétrica, nós sabemos. A vida de todo mundo fica muito mais fácil. É possível, por exemplo, a pessoa ter uma geladeira em casa, o que ajuda a conservar os alimentos. As pessoas passam a ter acesso também à televisão, ao ferro elétrico, a outros eletrodomésticos. Essas pessoas podem ter uma bomba d'água para evitar que a mulher carregue água para casa. O hábito de estudar à noite, por exemplo, só pode ter quem tem luz. Impulsiona a economia sim, mas principalmente, muda a vida das pessoas e das comunidades. Cria para elas novas oportunidades. De 2003, quando foi lançado até agora, o programa Luz para Todos já beneficiou quase 12 milhões de pessoas. Luz para todos nós.